E aí meu amigo Criptolândia, tá aí acompanhando os conteúdos, vem comigo, vamos ver Bynes a partir de agora, sem enrolação, direto ao ponto, porque listou, falou que era novo mês, nova listagem, novo mês, tá chegando, liste seu token, tudo mais, aquela coisa toda, alegria, e todo mundo já chegou junto ali, né, opa, vai ter listagem, lista aí quem, lista quem, lista Baby Doge, Opa, lista Baby Doge, faz um negocinho aí com Baby Doge Coin, enfim, mas você já sabe o resultado, né, a rapaziada sempre provoca com a finalidade de chamar atenção, já estava anunciando que ia rolar uma manutenção lá no perfil lá do, lá pela Bynes americana lá, né, a gente sabe como é que funciona isso aí, e parece que listou, mas listou esse token aqui, lá, né, Bynes US aí anunciando que listou, o tal do CISCOIN, não é isso, ele até fez um agradecimento aí, é, rapaz, há uns tokens aí que aparece do nada aí, no nosso conhecimento, claro, né, tem gente que já conhece aí, que anda bem engajado no assunto, Bom, essa rapaziada aqui, né, conseguiu aí a listagem lá, comemorou bastante aqui, falou, opa, estamos lá, ganhou like por isso, ganhou ali um momento diferenciado, né, enfim, eu acho que foi só ele, teve até outro, se eu não me engano, foi por isso mesmo, teve esse aqui também, né, uma nova listagem aí do tal do, do rádio, não sei como é que fala isso aí, também recebeu tamanho a listagem, tem um perfil aqui também, e esse aqui só tem 30 mil seguidores, é, seguido até por algumas plataformas de investimento aí, ó, é, algumas que eu tô seguindo, a Bitrui, a Bitrui tá um pouco em silêncio, né, a Rubi, a Mandala, a Gate, e a CoinEx aí, a galera seguindo, né, até de olho aí, né, enfim, tá aí, é, conseguiu essa listagem aí, também na Binance, e ficou por isso aí a listagem, né, esses dois aí, conseguiu esse feito, a galera ficou só observando, a Binance americana, aí eu não sei se listou lá no perfil Binance, Binance mesmo, porque não houve nenhum anúncio ali no perfil da Binance, esse aqui é uma Binance, perfil americano, né, então a gente não sabe como é que tá funcionando isso aí, se é diferenciado, né, aqui já é outro site, é Binance.us, é outra pegada, né, mas tá aí, conseguiu uma listagem lá, eu acredito que é só, com relação a isso, é só lá, lá mesmo, lá, nesse Binance.us, né, se não ia anunciar oficialmente aí, ali no global ali, e a gente iria ficar de olho, mas que listou aí, pra esse, foi esses aí, eu sei que vocês veio ver o vídeo cheio de água na boca, mas é isso aí, rapaziada, e a gente vai seguir de olho aí, pra ver as próximas notícias, mas, porque sabendo que tem até deslistagem andando por aí, daqui a pouco tem vídeo, é isso, bora lá, esse aqui já pra mandar um salve para meus amigos, que tá sempre se comunicando aí, depois que assistam, assistem aí os vídeos aí, o Jonathan Alves, já é um lendário, basicamente, né, mas o, o futebol ao Peter, aí, Peter, Peter já tá de olho aí, ó, bora lá, eu acredito mais em Baby Dois Coen do que Dois Zila, por aí, não tem como acreditar em Dois Zila, né, não dá pra acreditar em Dois Zila, não tem nem como comparar Baby Dois Coen com Dois Zila. Um abraço para Simon, Simon não vendeu as brabas dele? Meu Deus, Love Lino, buscou dois zeros, dava pra vender, hein, quem colocou ali 20 dólares, viu 2 mil dólares, hein, e foi nesse nível mesmo, porque o token foi e realizou, de repente, quem colocou ali 200 dólares, viu, sei lá, 20 mil dólares, né, Doideira, né, assustador, eu vou trazer outro vídeo aí de Love Lino pra gente ficar de olho, mas era pra, já, pra fazer a boa, já dava pra estourar a boa, já, né, mas quem sabe tenha mais sucesso aí, né, que busque mais um pouquinho, né, Jonathan Alves, um abraço também, Claudemir, finalizando aqui no meu amigo O Mundo, Pérola Vicente, seu comentário é maravilhoso, então comente, tamo junto, é nóis, um abraço e fui.